Alô? Não, mora aqui não. De nada. Matilde, não fica assim. Olha, o baratão não é mais uma criancinha, ele sabe se virar. Fica tranquila. Tenho certeza que não vai acontecer nada com ele. Obrigada, Bia. Eu vou tentar me lembrar disso. Olha, Matilde, é realmente desagradável, mas... Só nos gasta esperar. Tem muita gente procurando pelo André e também ele saiu da cidade de livre e espontânea vontade. Ele vai pôr a cabeça do lugar, vai se acalmar e vai voltar. Não é como se ele tivesse desaparecido sem explicação, você entende? Sei, Augusto, mas é que... Meu coração tá desse tamaninho, sabe? Eu fico com medo dele não se acalmar, ficar com raiva de mim pra sempre. É licença. Matilde... Filha, fica um pouquinho com ela, fica. Eu vou ver se ela não quer conversar um pouquinho comigo. Tadinha da Matilde. Poxa, nunca vi você se dar tão bem com uma pessoa antes, sabia? Parece que você e a Matilde já se conhecem há um tempão. É, ela é muito fácil de lidar, é verdade. Parece que vocês se gostam, isso sim. Por mim, vocês fazem um casal bem legal. Aí eu topava se ela virasse minha mãe. Aí o baratão vinha morar aqui com a gente e ia ser meu irmão mais velho. Ai, ia ser muito irado, eu ia aprender um monte de coisa com ele. Filho, não há nada entre a Matilde e eu. Mas que mania você que tá pensando em me ver casado com alguém, meu filho. Ai, Ezequiel, eu tô griladão com isso. O Boris, ele não vai engolir esse casamento de jeito nenhum. Vamos ter que dar um reforço especial pros dois. Olha, não fica tão preocupado, Zé. Ezequiel! 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 Ezequiel, esconde! Ezequiel! 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 Deu certo! A ferida que tu fizeste com a espada nas costas de Ezequiel abriu de novo. Descobrimos o ponto fraco do guardião. Juntando nossas forças, conseguiremos derrotá-lo. Obrigado, Victorio. Foi um prazer ajudar, meu duque. Não te arrependerás. Serás regiamente recompensado. O senhor das trevas ainda vai precisar de mim. Sim, eu preciso que tu neutralizes o poder de meu filho Zeca, caso ele tente alguma coisa para impedir o meu próximo passo. Mas, Victor! Se machucares o meu Zeca... Eu ouço e obedeço, mestre. Barbaridade! Se perdermos o Ezequiel, ninguém mais segura aquela gangue do Boris e aquela turma de chupa-chupa. Não, Valeu, ele ainda está vivo. Ezequiel, ele é um guardião. E os guardiões nunca morrem. Ou morrem. Eu sei. Talvez morra de uma maneira diferente da nossa, mas nós temos que fazer tudo para salvá-lo. Não sei, não, sonhinha, não sei. Eu tenho a impressão que nós vamos a perder o Ezequiel e Ezequiel vai voltar para o seu. Não, Galileu, isso não pode acontecer de jeito nenhum. O Ezequiel, ele é a nossa arma mais poderosa para ver se a luta contra o mal. Eu vou até o laboratório. Vou fazer uma poção bem forte. Enquanto a vida, há esperança. É assim que se fala, avó. Será que a mágica da minha avó vai ajudar a salvar Ezequiel, Galileu? Eu não sei, Zeca, eu não sei. Nós temos que tentar tudo, tudo o que for possível. E também rezar para que o desgraçado do Boris não aproveite esta situação para aprontar mais uma das dele. Finalmente, meu sonho de séculos vai se realizar. Não há mais por que adiar este momento glorioso. Cecilia, minha amada princesa. Tu agora vais conhecer o peixe do vampiro. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.